Acompanhado do excelentíssimo senhor Vladimir Putin, presidente da Federação da Rússia, do excelentíssimo senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China, do excelentíssimo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia, do excelentíssimo senhor Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. Queiram tomar assento, please, take our seats. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Se aproximando do término deste grande evento do BRICS, onde tivemos os presidentes-chefes de Estados, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, eu quero agradecer as honrosas presenças, nos ajudaram e muito, e todos nós somos responsáveis, obviamente, pelo futuro das nossas nações, sem nos esquecer dos demais povos. Então, neste momento, eu quero apenas levantar um brinde a todos nós pelo sucesso deste evento. Então, pela paz, pela prosperidade e pela amizade de todos nós. Um brinde. Obrigado. 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 Obrigado.